Eu estou no pézinho, eu estou no pézinho Quando ela querendo, quando ela mexe, quando ela quer treasury Vai! Pésio, 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 pésio Pésio, 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 pésio Ela entrou vàxia, proufura, p dibate, pésio, pésio Você vai me tocar, você vai me tocar, se não me engano, eu sou suzado, bate, 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 bate. É de eu peso, 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 é de eu peso. Não lembra, não mexe, não quebra. É da... Mesa blanda minha... Não é isso que eu confesso, não confesso, não confesso. Uh! Alô Bia, que é uma lei? Eu passo a bala da fia? É mais ou menos isso aí, é preciso Fica assim, ó Mãozinho, o chão esquerdo Mãozinho, o chão esquerdo Arrima também E viva a proporção Prepara, prepara, prepara Vai, Kika, 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 Kika